Bem, agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A articulação política de um governo com o Congresso exige a habilidade de um tecelão. A sutileza precisa ser ainda maior no instante em que um presidente eleito, Jair Bolsonaro, reivindica a aprovação de uma reforma previdenciária formulada na gestão do presidente que está em fim de linha, Michel Temer. A despeito disso, aliados de Bolsonaro resolveram cutucar o legislativo com o pé para ver se os parlamentares mordem. Até os líderes de partidos simpáticos a Bolsonaro estranharam o modo como Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, cobrou a aprovação da reforma da Previdência. Ele disse, o presidente tem os votos populares e o Congresso a capacidade de aprovar ou não. Prensa neles. Prensa neles. Pede a reforma. É bom para todo mundo. Prensa, como se sabe, é aquele aparelho mecânico que serve para achatar objetos. Ironicamente, o próprio filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, dissera que seria muito difícil aprovar a reforma previdenciária neste ano. Esse filho de Bolsonaro é o mesmo personagem que no último final de semana defendeu que o próximo presidente da Câmara tenha um perfil trator para patrolar eventuais manobras da oposição. A prensa e o trator aparecem no linguajar do poder, numa hora em que Bolsonaro promete compor a maioria no Congresso sem o velho tomar-lá-da-cá. Os parlamentários olham a cena e se recordam de uma frase de José Bonifácio, um antigo deputado mineiro. Chamado de Zezinho Bonifácio, ele dizia aqui no Congresso tem de tudo. Tem ladrão, tem honesto, canalha, gente séria, só não tem bobo. Deputado por 28 anos, Jair Bolsonaro deveria conhecer melhor a alma do parlamento. Boa noite.